E na manhã desta quarta-feira, um grupo de 15 moradores de Piuí e Capitólio, que estão no Rio Grande do Sul para auxiliar as vítimas atingidas pela maior tragédia climática da história do Estado, começaram o seu trabalho voluntário. Eles levaram itens de resgate, além de cinco barcos e quatro jet skis. As embarcações serão fundamentais no resgate e salvamento das vítimas, que estão ilhadas, além de ser um meio de levar itens de alimentação, higiene e medicamentos para os atingidos pelas chuvas. A voluntária Carol Canzanella informou ao Jornal da Onda que eles estão alojados em um sítio emprestado por um colega que se chama Adilson. Ele é gaúcho, mas eles se conheceram aqui na cidade de Piuí, já que Adilson está fazendo uma obra aqui no município. O sítio fica na cidade de Viamão, a cerca de 20 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre. Os voluntários montaram a base de apoio de ajuda e é um local estratégico, com rotas de estrada de fácil acesso e sem risco de inundação. Canzanella informou também que foi montada uma estratégia de biossegurança para reduzir os riscos de contaminação no momento do resgate às vítimas. A estratégia utiliza sanitizantes, quartenário de amônia com biguanida, os mesmos que foram utilizados no protocolo de biossegurança contra a Covid-19. Esse protocolo de sanitização será empregado nos alojamentos, banheiros e vestiários, para reduzir o risco de contaminação entre os ocupantes. A gente agora está saindo, vamos sair todo mundo em comboio aqui, todo mundo preparado para ir para a água. A gente não sabe ainda direito como que é que está lá, então a ideia é a gente soltar as embarcações lá na água e ver, cada um vai para um lado. Esse daqui é o quartenário e aí eu estou diluindo o quartenário aqui, para cada embarcação a gente fazer a sanitização, cuidado pessoal, cuidado dessa questão de contaminação, da parte de biossegurança. Vocês lembram da época do Covid? Pois é, então agora a gente vai para um local onde há risco sim de contaminação e o quartenário, lembrando, quando ele tem biguanida e é de quinta geração, a gente não precisa de tempo para eliminar todos os germes, todos os vírus, todas as bactérias. Então ele é muito mais eficaz, né? Então aí ó, vamos entregar aqui ó, pessoal, vambora! Partiu? Gilson Vilela, direto de São José da Barra, para o Brasil e para o mundo, para ajudar o povo aqui de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Estamos aqui em Via Mão, duas embarcações, estamos indo para a água agora. Vamos só temperar aqui a gasolina e o equipamento já está aqui para o resgate. E os gaúchos já estão aqui do lado, já esperando, vão mostrar para nós aonde são os pontos mais críticos. Um abraço! Bem, ontem os voluntários, eles estavam na Ponte Matias, que fica na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eles mostraram o trabalho de salvamento às vítimas com as embarcações que eles levaram daqui de Piuí e também de Capitólio. Todas as vidas, de acordo com a Carol Canzanela, importam e inclusive dos animais domésticos, né? Que estão sendo resgatados por eles também. Diversos cães já foram resgatados. Acompanhe. A gente está aqui, nessa daqui, a Ponte Matias. E aí, nossas duas, não, três embarcações desceram aqui, o pessoal desceu no braço, porque não está passando. Vocês acompanhem aí nos stores. Eu estou aqui como ponto de apoio, então a gente espera o pessoal chegar e encaminha. Quem estiver machucado, quem estiver precisando de direcionamento para o nosso atendimento de saúde. Olha lá, médico e veterinário estão chamando. Então a gente fica aqui nesse apoio. E aqui está assim, gente. E é todo mundo voluntário, gente. Então, assim, vamos deixar um pouco a questão de política e vamos focar no que precisa ser feito. Deixar, é, deixar, às vezes, picuinha de lado. E, aqui, o pessoal vai, vai, resgata. Tudo é prioridade. Olha só, essa embarcação veio só com o pet. E veio numa embarcação nossa, num bote nosso aqui, ó. Veio só com os pets. Então, aí, ó, que gracioso. Vambora, galera. Vambora, vambora, vambora. Vambora.